O Davi Azuicão, empolgadíssimo, o braço encheu tudo. Começa! 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 O pessoal está ansioso. Começa! 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 Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fica com a gente até o final do vídeo Porque tem muita coisa legal na ravina Fica com a gente 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 Fica com a gente